Mas qual era o nível de consciência do estado avançado dele, apesar de ser do Manuelzinho, seu amigo? Não, o estado avançado dele, ele tinha uma coisa, por exemplo, até um certo ponto, ele era até melhor do que o Chico Xavier, mas, no entanto, o trabalho do Chico Xavier era imenso, atingia muito mais gente, isso tudo pesa na ficha, a gente tem que ver, o amparador, o evoluciólogo é que vai ver, mas ele era bom pelo seguinte, ele era bom no exorcismo, no desassédio, ele já tinha força, mas ele estava muito ainda enroladinho, ele tinha um filho, muito doente, ela conheceu, viu tudo, entendeu? Agora, ele era bom, dentro das coisas dele. Uma outra coisa, ele me viu a primeira vez, eu menino, e falou assim, não, você, quer dizer, ele conheceu alguma coisa. Ele não tinha, por exemplo, esses detalhes que eu falo aqui, da parapsicosfera da pessoa, como é que é que eu sei, a mediunidade impressiva, eu não tinha ideia de muito disso. Ele era espontâneo, ele era a força bruta, ele era instintual dentro do processo, mas era bom o nível dele. O que você fala sobre ele que você conheceu? É, mas é isso mesmo, ele era assim, instintual, agora, ele tinha uma aura de bondade, de benignidade impressionante, impressionante, assim, o ambiente em que ele estava... É aquilo que o Chico queria virar de santo, ele já era um santo natural. Um ambiente de benignidade, assim, de bondade, de fraternidade, de acolhimento impressionante, mas a gente via que ele era uma pedra bruta, ele estava assim, lapidado. Mas ele era pré-desperto. É esse o paradoxo que eu queria saber. Ele era uma pedra bruta, mas era num estágio avançado, todo mundo quer chegar de desperdicidade, é inicial, como o senhor fala. Mas qual era o nível dele de autoconsciência, de ser desperto? Não, uma coisa ou outra, ele sabia porque eu falava com ele, mas não do jeito que é que eu explico para vocês, vocês entendem muito mais disso do que ele naquela ocasião. Agora, hoje a gente até melhorou isso tudo, já superou tudo. Agora, o Chico Xavier tinha essas coisas todas, mas ele tinha uma porção de coisa que o Manoelzinho não tinha. O Chico tinha um monte de fissura. O medo dele das coisas, o processo dele, o problema da homossexualidade, o processo de fazer a barba, o problema de ter medo das facas, daquele negócio todo perto dele, o problema de ser muito subserviente às autoridades, o negócio para virar santo, o negócio de julgar beijo. Veja bem, ele era cheio de fissuras. Agora o Manoelzinho não era tanto. Ele já tinha superado isso tudo. Muito mais santo do que o Chico Xavier. E ninguém lembra disso. O seu Manoelzinho tinha uma condição de maior imperturbabilidade do que o Chico, não era? Ele tinha menos conflitos íntimos, a gente percebeu. Não, e ele era uma coisa comigo. Você viu como é que ele era comigo, a situação dele. Agora veja, ele me viu menino. E ele viu logo as coisas comigo. Fiquei como é que eu era. Veja bem, ele me pensou no meio da meninada para eu começar a ajudá-lo no desassédio, em desobsessão. Nós ajudamos a criar o centro Luz e Caridade, que ainda tem lá até hoje. Foi ele que fez. Agora, eu fui para lá para isso, menino. Mas é que eu já cuidava disso lá em casa. Pequenininho, meu pai me pegava, colocava em cima da cama, porque as câmaras eram aquelas câmaras altas, antigas. Colocava em cima para dar o passe de longo curso. Igual a esse curso aqui. Só que tem que é o passe de energia. Da cabeça até os pés. E até que ponto você acha que o prestígio acentuou essas fissuras do Chico, por exemplo? Prestígio? O prestígio que ele tinha. Não, isso tudo melhorou demais. Mas veja, melhorou por quê? Por causa do passado. Ele estava pagando as coisas dele. Ele foi a Joana Louca. Antes a coisa era muito pior. Agora, o Manoelzinho já tinha superado isso tudo. Outra coisa. Ele não estava ligando para nada, de aparecer, pelo contrário de tirar o corpo fora. Eu queria até fazer mais lá fotografia com ele, milhões de coisas. Ele estava querendo. Não, só nós aqui. Só com você. Vem cá. Olá, meu público-alvo intermissivista. Seis da matina, aqui no sítio do Criatã. Eu gostaria de dizer que nem todo intermissivista é aquele ser consciencial robotizadinho, como muita gente imagina. E uma pessoa pode ficar desperta, mesmo usando a camisa da Marcadinas e gostando de futebol. Esse foi o recado que eu gostaria de falar para as pessoas que são mais bobocas no ponto de vista da evolução consciencial. Não se esqueça. Seja uma pessoa cética, otimista e cosmoética, porque na vida existem muitas coisas negativas, muitos padrões baratrosféricos. Então, a pessoa necessita ter essa reflexão para não deixar a vibração baixar. E aí E aí E aí